O que é isso? Boa! Eu sou um pouco pra cá! Me dá muita dábio! Olha! Ah, a gente vai me fazer mais! Vem se eu vou dar uma morte! Ok! Vou tirar uma única missão! Viu? 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 Vamos escalar a direção! Espera aí, vamos lá! Deve ser um papel de roba, então vai fazer muito! Vai pra frente! 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 É a bomba! É a bomba! É a bomba! Ai, a gente se já cató! Tchau! Tchau, tchau! Alessó, eu vou forçar o nome! Opa! Acusói! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Acusói! Deve ser um papel! Tá, espera que só! Eeeey! Calma aí! Calma aí, vai facendo o meu filme! Vamos, eu fudeu! Eeeey, professor! Pô, vai, 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 vai! 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 Vai, vai! Vai, 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 vai! Vai cair! Não, 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 não. Você está bom, não bate o dedo! Vai! Vamos lá! Vai, vai! Ninguém tá comi, não faz nada Eu vou tentar te ajudar Vai, vai, vai Um pouquinho mais focando Rádio, tido, é Rádio, tido, é muita agilidade Uuuuh Vinte, vai, vai, não Direto Vinte Vinte Peça Vinte Vinte Uma peça Eeeeh Eeeh 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 Uhul, pará!